Quero te louvar Te engrandecer E proclamar, vai! E proclamar a nossa história em mim Qual jovem que tem coragem de dizer isso? Ser todo teu Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Vai, Juventude, PHN! Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Do que? Do que? A minha vida Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para Te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais, não vou mais tirar Os Teus olhos de Ti Vou me apaixonar outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para Te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Eu quero ver só você Não vou mais tirar, vai Não vou mais tirar Os meus olhos de Ti Os meus olhos de Ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Que o meu viver, Senhor Que o meu viver, Senhor Seja para Te agradar Seja para Te agradar Nada mais Nada mais Nada mais vocês estão na fase da paixão, se apaixona por este, por aquele, talvez tem gente apaixonada aqui hoje, veja, a melhor coisa é quando a gente se apaixona por Deus, e hoje eu tenho visto uma juventude, apaixonada pelas coisas do mundo, a juventude está ficando horas e horas assistindo séries, a juventude de hoje está horas e horas fazendo as coisas do mundo, horas e horas, só pode ser paixão, porque eu só dedico tanto tempo, eu só dedico tempo aquilo que eu amo, escuta isso, eu só dedico tempo aquilo que eu amo, se eu dedico muito tempo as coisas do mundo, é porque eu amo as coisas do mundo, você está entendendo isso, sim ou não? Se você dedica muito tempo a uma série, é porque você ama muito as coisas do mundo, eu falo da série, porque às vezes é tanta série, é tanto celular, é tanto isso, tanto aquilo, e pouco oração, pouco sacrário, pouca Bíblia, eu peço a Jesus que neste PHN levante uma geração apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus, apaixonada, 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 aí você sabe o que acontece quando você se apaixona por Jesus? Eu não vou perder mais meu tempo com besteiras, eu não vou perder meu tempo com conversas frívolas, eu não vou perder meu tempo com amizades frívolas, eu não vou perder meu tempo com seriados frívolos, eu não vou perder meu tempo com coisa que não presta, porque o meu tempo é para aquele que eu amo, eu amo Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero estar no sacrário, eu quero estar com a palavra de Deus nas minhas mãos, eu estou apaixonado por Deus, aquilo que Jesus fez por nós se chama o quê? Paixão de Cristo, tem alguém que é apaixonado por você, o ato de Ele dar a vida por você numa cruz se chama paixão de Cristo, e a paixão foi tão grande que Ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo, Jesus é tão apaixonado por você que deu a vida por você, não venha me dizer que você é apaixonado por Deus, se por causa de Deus você não consegue deixar um cigarro, você não consegue deixar essa maconha, você não consegue deixar a pornografia, você não consegue deixar uma coisa pequena, porque quando eu amo, eu sou capaz de deixar tudo por aquele que eu amo, eu amo Jesus, e por causa de Jesus, eu sou capaz de deixar tudo, 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 e eu não estou falando isso para te condenar, eu estou falando isso porque eu não sei como você chegou até aqui, e talvez você chegou aqui apaixonado pelo mundo, mas você vai sair daqui apaixonado por Deus, Ectos Brás, vai Juventude, Ectos Brás, e se apaixona por Deus hoje, vai, se apaixona por Deus hoje, se apaixona por Deus agora, não vou mais, não vou mais tirar os meus olhos de Ti, Diga, vou me apaixonar, Outra vez, outra vez, Que o meu viver, Senhor, vai, Que o meu viver, Senhor, Seja para te agradar, Nada mais vai ocupar meu coração, Tu és o centro da minha vida, Jesus, Tu és o centro da minha vida, És a razão da minha alegria, Não quero tirar os meus olhos de Ti, Quero que sejas o centro, Senhor, Da minha alegria, Não quero tirar os meus olhos de Ti, Eu estou falando isso porque eu tenhoostou.